Jornal da Onda A Santa Casa de Piuí está passando por um processo de reestruturação no atendimento à população. O setor de imagem foi terceirizado para os irmãos médicos Gessé e Gilson, que estão investindo em novos equipamentos. Na manhã do domingo, 10 de fevereiro, chegou a Santa Casa um novo tomógrafo. Um tomógrafo, só o aparelho custa em torno de 800 mil reais. O Jornal da Onda esteve na Santa Casa. O provedor da entidade, José Soares de Melo, disse que devido à dificuldade em fazer investimentos de alto custo, a direção da Santa Casa optou por terceirizar o serviço de imagem. Terceirizamos, a empresa deles ganhou a licitação, apresentou a melhor proposta. E eles estão instalando equipamentos de última geração, equipamentos modernos, e a Santa Casa vai contar com o serviço e reduziu despesas com mão de obra, que os funcionários do setor foram demitidos e recontratados para eles. Nós reduzimos despesas da Santa Casa e nós temos um percentual dos exames feitos aqui. A diretora técnica da Santa Casa, a médica Graciele País, disse que a população piuiense não precisará mais se dirigir a outros centros de saúde. Nós tínhamos um tomógrafo, porém ele era mais antigo. A qualidade da imagem já não estava tão boa, dificultando até para o médico que laudava e tal. Então, essa parceria, devido à terceirização com o Dr. Gessé e com o Dr. Gilson, veio somar para trazer esse novo tomógrafo, que é um tomógrafo mais novo, mais moderno. Então, vai facilitar muito para a gente poder contemplar toda a população com os exames de melhor qualidade. As pessoas não vão precisar se dirigir para Passos, Belo Horizonte, Divinópolis, como acontecia. E também tem a vantagem deles estarem atendendo os planos de saúde que são credenciados com a Santa Casa, que vai ser outra vantagem, porque a maioria da população saía da cidade, tinha plano de saúde, mas saía da cidade porque acabava não fazendo esses exames aqui na Santa Casa. Gilson Antônio, médico radiologista intervencionista, e seu irmão Gessé Antônio, médico radiologista, são os responsáveis pela clínica de imagem, instalada na Santa Casa de Piuí. De acordo com o Gessé, o objetivo é realizar um trabalho de excelência. Ao assumir o setor de imagem da Santa Casa de Piuí, o nosso intuito é transformar esse setor em um setor de excelência. Nós estamos trazendo aparelhos novos, de última geração. Esse tomógrafo é um aparelho de 16 canais, aparelho que serve em grandes centros, e ele está presente agora em Piuí também. Por meio desses aparelhos a gente consegue trazer um diagnóstico eficaz, ajudar o médico assistente, passar para ele esse diagnóstico, e com certeza beneficiar toda a população no quesito da saúde dessas pessoas. A clínica terá exames de tomografia, raio-x, ultrassom e mamografia. Nós temos um aparelho de ultrassomografia, que nós já adquirimos, que já está operando aqui na Santa Casa. Os aparelhos de radiografia do hospital, que nós estamos utilizando, e tem mais um mamógrafo que está para vir para cá. Em relação ao custo de exames, a nossa ideia é atender todos os planos de saúde da região, então muitos exames antigamente tinham que ser particulares, então isso vai acabar ajudando a população. E a nossa ideia também não é fugir muito dos custos da região, entendeu? Então a gente tem que andar sempre na realidade da população aqui. Segundo o GEC, o tomógrafo deve iniciar o funcionamento dentro de cinco dias. O tomógrafo chegou hoje na cidade, teve uma operação logística significativa para estar trazendo ele até aqui a Santa Casa. Hoje o engenheiro já está aqui, já está trabalhando no tomógrafo, na instalação, e dentro de alguns dias, quatro, cinco dias, ele estará em operação. Num primeiro momento, a gente ainda vai trabalhar sem engenharia só de contraste, e dentro de cerca de dez dias, já estamos operando ele normalmente com contraste e tudo mais. A diretora clínica Graciele País informou ainda que a Santa Casa adquiriu um novo aparelho para a realização de cirurgias por vídeo, ao custo de cerca de 200 mil reais. Nessa semana também chegou uma torre de vídeo, essa torre é utilizada para fazer cirurgias por vídeo, então são menos invasivas, o pós-operatório é um pouco mais tranquilo, o paciente tem alto também mais rápido, então o cirurgião geral usa, o otorrino também pode usar, o pessoal da urologia vai estar utilizando também dessa torre, então é um outro passo também que a Santa Casa deu adquirindo essa torre. De acordo com José Soares de Melo, até o final do ano, a expectativa é de que a Santa Casa ofereça mais serviços clínicos para a população. Nós esperamos que nesses próximos, até o final do ano, nós estejamos também com uma clínica de urologia, uma clínica de vascular, virão profissionais de qualidade para atender essas duas clínicas, e estão pensando em melhorar, enfim, a resolutividade do hospital. Então os investimentos são muito grandes, mas nós vamos fazer na medida que vai tendo recurso, nós precisamos de, estamos elaborando um plano plurianual de investimento na Santa Casa, que deve contemplar um horizonte até 2022, por aí, onde nós queremos levar o hospital, que é hoje nível 2, para um nível de melhor complexidade. Nós queremos atender 95% de todos os problemas de saúde da população. O que precisaria de sair para um hospital de maior complexidade seria 5%. Se nós atingirmos esse objetivo, nós vamos ter um hospital regional, que vai atender uma população de 150 mil habitantes, que inclui várias cidades, como Capitólio, Vargem Bonita, São Roque, Parte Boa de Bambuí, País, Iguatama, Corrego Fundo, Pimenta, Guapé. Então é uma população de bom poder aquisitivo, uma população grande, e que será atendida dentro da Santa Casa, que é o hospital, o melhor hospital, o maior hospital que tem nessa região. Nosso objetivo é nos transformar numa referência em termos de hospital nível 2, com média complexidade. Jornal da Onda